E aí? Qual que é? Vocês estão entendendo aí? Estou fazendo o Big Blood na casa do Renato aqui. Estão fazendo as câmeras. Caraca, maluco. Acho que eles estão levando a sério mesmo essa série. Então quer dizer que o senhor conhece o Renato desde quando ele era um jirimum pequenininho. Esse camarada aqui, ó. Esse Mary Mort me conhece há muito tempo. Há muitos anos. Ó, o Edson me conhece. Na época eu morava de favor. Não tinha casa pra morar. Fala aí Edson. O pessoal não acredita. É verdade ou mentira? É verdade. 20 anos, 20 anos. É, tem o que mais ou menos? Eu estou com 41? Tem uns 18 anos aí. Desde os campeonatos de Kung Fu. É, lembra dos campeonatos de Kung Fu? É, rapaz, esse camarada aqui, ó. Esse aqui é um parceiraço. Ó, gente, nós estamos preparando a casa pra receber a Ellen e o Danilo. Parece piada, mas nem não. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Nós estamos... Com áudio, tá? Fala aí. Alvira? Renato? Alvira. Cantou? 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 Serão 15 dias aonde a Tati e eu iremos monitorá-los. O tempo todo eles vão trabalhar comigo e quando estiverem em casa estarão comigo. E aí, Ed, você acha que vai dar certo isso aí ou não vai? Com certeza. Entre você, acredito. Então vamos esperar o casal aqui, já deve estar chegando. O Gui tava aqui esperando vocês. Sabia que ia chegar e ele tava aqui pra escutar vocês. Que malinha é essa daí? Essa malinha pequenininha aí, vai passar em casa depois pra pegar? Vamos, né? Só que você sabe que se você passar na sua casa pra pegar, alguém vai ter que passar com vocês, né? É sempre assim? Sempre assim. Você não entendeu? Vocês ainda não pegaram o espírito da coisa, mas eu vou explicar pra vocês. Bem-vindo. Muito obrigada. Bem-vindo. Obrigado. Deixa eu te ajudar com a mala aqui, Danilo. Por favor. Hélio e Danilo, vocês já conhecem o Filipe, né? Sim. Então, conhecendo o Filipe, sabendo qual é a função do Filipe nos realities, você já sabe o que ir e esperar, né? Primeira coisa que eu preciso fazer com vocês é uma avaliação física. Tá. Nós precisamos de duas situações que vocês vão passar. Primeiro, uma boa avaliação física pra ver como é que tá a condição física atual de vocês. E semana que vem, nós estamos na véspera de feriado, segunda-feira que vem, uma consulta com o médico. Pra verificar como vocês estão também. Se você tem algum problema metabólico, se sua regulação hormonal está ok, se a regulação hormonal e toda a parte metabólica do Dan também tá bem. Então, nós temos uma visita com o Dr. Manzinho na segunda. Mas, primeiramente, o Filipe vai fazer a avaliação física de vocês. Essa avaliação física é completa, desde as medidas antopométricas como a bioimpedância. Sobe, o Filipe desce depois com a avaliação de vocês, o peso corporal, essas coisas certinhas. Essa avaliação vocês vão fazer de forma privada, tá bom? Vamos rapidinho, muito obrigado. Filipe, feita a avaliação? Feita a avaliação dos dois, estamos aqui com toda a composição corporal deles agora. Galera, nós não estamos aqui num projeto, nós temos um desafio. Pra quem, de repente, não entendeu no primeiro episódio, eu vou explicar pra vocês. Serão 15 dias que a Ellen e o Danilo estarão aqui em casa. Na verdade, nós tivemos um primeiro episódio, a Ellen deveria ter ido pra casa naquele mesmo dia comigo, mas o pai dela é diabético e ela tinha algumas questões pessoais pra resolver. Então, ela resolveu vir hoje. Nós gravamos, eu acho que isso já tem mais ou menos aí uns 5 dias, né? 5, 6 dias. Ela pediu esse prazo, tudo bem, ela tinha compromissos pessoais, então ela resolveu vir hoje. Ela não veio no mesmo dia. Mas, agora, ela resolveu as questões pessoais dela e ela vai, juntamente com o Danilo, ficar 15 dias aqui em casa. 15 dias levando um estilo de vida totalmente diferente ao que ela tem. A Ellen tem uma questão, o Danilo tem uma questão. Eles acham que já fizeram de tudo e tudo quanto é dieta e o resultado não vem. E a Tati, o Felipe e eu, nós temos uma outra concepção. Nós acreditamos que o que ela tá fazendo, alguma coisa ela tá errando, porque não tem como não vir o resultado. Então, o Danilo e a Ellen tem um resultado agora de perfil físico. E o Felipe vai passar pra vocês como está o físico deles agora. Pra que vocês acompanhem nesses 15 dias, se haverá alguma evolução ou não. E detalhe, depois desses 15 dias, terão mais 15 dias deles em casa. Vai, Felipe. Bom, então, vamos lá, vamos falar o percentual de vocês. Vou começar pelo seu, tá bom, beleza? Então, ó, em percentual você tá com 82,3% de massa magra e 17,8% de gordura. Ou seja, você tá praticamente com 18% de gordura. Você tem uma retenção de água, como que eu sei? Você tem 59,9 litros de água no corpo. Quando eu divido pela quantidade de massa magra que você tem, tinha que dar 70%. Tá dando 75,5%. É considerado uma retenção bem alta. Provavelmente, você deve ter bastante ingestão de sódio. Eu já vi o dela também e vi que ela também tem retenção. Provavelmente, os hábitos alimentares de vocês, como vocês convivem juntos, os dois comem muito sal, muito sódio, tempero pronto. Por isso que vocês têm essa quantidade de retenção. O bom é, a sua taxa metabólica basal é de 2.474 calorias. Praticamente 2.500, bastante. Alta. Alta. Vou falar agora a sua. Meu Deus. Só um detalhe. 18% de gordura, a pessoa, e isso dentro da estatística para um homem, é pouco, é normal ou é alta? É um pouco acima do normal, é um pouco alta. Então é aquilo que nós falamos sobre o Danilo mesmo. O problema dele tá mais na barriga mesmo, né? Porque ele não é uma pessoa gorda, vamos dizer. Não, ele não é gordo, mas o percentual de gordura saudável é até 17% de homem. Ele tá um pouco acima do saudável. Legal. Mas ele tem bastante retenção também. Tá. Agora vamos ver o dela. O dela, ó. Em percentual, você tem 64% de massa magra e 35,8% de gordura. Lembrando que, como o Renato falou, o saudável é até 25% de gordura. A quantidade de líquido que você tem no corpo é de 53 litros. Quando eu divido pela sua massa magra, tá dando 76,6%, mais que a dele. Normalmente mulher já tem um pouco mais de retenção do que homem. Como provavelmente vocês, como eu disse, comem bastante sódio, acabam os dois tendo retenção. Essa retenção é bem preocupante. Por quê? Quanto mais líquido você tem, é normal que a sua pressão suba. Então pode ser que você tenha um problema de pressão futuramente, alguma coisa assim. Essa retenção tá muito alta mesmo. Em relação a sua taxa metabólica basal, também até que é alta. É 2.159 calorias. Peso dos dois. O peso dela. Tem que falar mesmo? Tem que falar, porque uma das metas que nós vamos propor pra vocês é redução de peso. Você tem sobrepeso, Helen. As pessoas, às vezes, se preocupam muito com a balança. Nem sempre a balança se encaixa. Eu tenho 107 quilos. Se eu fizer um exame convencional, eu vou me dizer que eu sou obeso. Mas, na verdade, a minha massa muscular é muito alta. E esse percentual de gordura é outra vez que a gente fez? Era baixíssimo. Baixíssimo. Na casa de 7%. Isso mesmo. Ó, em peso, ela está com 107,8. Tá. E ele está com 96,5. Tá. Você quer saber o IMC também? Quero. O IMC dele dá 28,8 e o IMC dela dá 37,3. Tá. Bem fora. Legal. Bom, nós temos os números. Então, a Helen, ela tem um pouco mais de 107 quilos. É uma retenção muito forte. É, não sei se vocês sabem. A retenção que o Felipe está explicando é a água extracelular. Aquela água que fica entre a pele e a musculatura. Que é aquela água que deixa você inchado. Muitas vezes você está inchado, não gordo. Gordura é uma coisa, a retenção é outra. O Danilo, na verdade, os números dele são parômetros até que normais para uma pessoa sedentária. Ele está mais aqui até para apoiar a esposa e para aprender a comer. O Danilo é um ectomorfo, tá? Então, ele já nasceu magrinho, né Dan? Sim. Você era um garoto, aquele menino, magrinho e tal, tudo. Ou seja, o impacto de uma vida sedentária nele foi menor em relação ao acúmulo de gordura por conta da genética, né? Vou ver. É, você vê que a genética conta bastante, né? A genética conta muito. O que você falou que deixa mais preocupado é a questão da retenção dele também. Os dois têm muita retenção. Isso mostra que a retenção tem muito a ver com os hábitos alimentares, né? E eu vou mostrar para eles que essa retenção tem a ver com os hábitos alimentares. Primeira coisa é a seguinte, pessoal, vamos definir algumas tarefas aqui. O Felipe vai ser responsável pelo treinamento físico deles. Então, a proposta de treinamento físico para os dois, o Felipe vai propor, vai orientar e vai demonstrar para eles como é que ser feita. A Tati vai ficar com a dieta deles, vai passar a dieta deles, tudo bonitinho. Eu vou ficar aqui na liderança do time e da equipe, ajudando eles principalmente nos fatores emocionais e psicológicos. Claro, e o Dr. Manzini, o médico da EBTV, meu médico, médico da Tati, médico do Felipe, médico do Donai, vai cuidar da Ellen e do Danilo também. Porque nós precisamos de um médico nessa questão também. Beleza? Mas seu dia começa agora, Ellen. Seu dia começa agora, Danilo. Nós vamos ao supermercado. Isso aí, galera. Eu vou ensinar para vocês que há uma diferença bem grande entre fazer dieta e comer bem, tá? Então, a Ellen vai... Nós propomos para a Ellen pegar o carrinho, escolher os alimentos que ela costumou fazer durante todo esse tempo e que ela acha que é de dieta. E nós vamos colocar ele e o Renato no carrinho, os alimentos que realmente vão se encaixar na dieta dela. Perfeito. É isso aí, Ellen. É o seguinte. Imagina como se você fosse entrar em dieta hoje. Sim. Pensa. Então você vai ao mercado e vai falar assim, hoje eu vou entrar de dieta. Tá. Você vai pegar o carrinho e vai pegar tudo o que você imagina ser da sua dieta e da dieta do Dan. Tá. Mas eu e a Tati vamos contigo ao supermercado também. Pro outro lado. E a Tati vai selecionar os alimentos que ela propõe para a sua dieta. Vamos explicar para o pessoal a diferença, como a Tati muito bem disse, entre fazer dieta e ter uma alimentação saudável. Comer alimentos de qualidade. Eu tenho certeza que você provavelmente acertará nos alimentos, mas não necessariamente naqueles que serão propostos para a sua dieta. Existe uma diferença, pessoal, entre comer saudável e fazer dieta e vocês vão entender. Vem com a gente no mercado. Vem. 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 Pessoal, chegamos no supermercado e nós dividimos as compras aqui. Esse lado foram os alimentos que a Ellen e o Danilo compraram, como se eles estivessem de dieta. Eles selecionaram dentro do conhecimento que eles têm e dentro da vivência que eles têm fazendo dieta. E esses aqui foram os alimentos que a Tati selecionou para a dieta deles. Esses são os alimentos que estarão presentes na dieta deles. Alguns, tá gente? Não dá para mostrar todos. Então, vamos entender como funcionam as coisas primeiramente. Primeiro, a Ellen comprou isso aqui para o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar dela. A Tati selecionou alguns alimentos que farão parte do dia a dia. Olha o conceito. Tati, primeiramente, nossa dieta aqui tem muito carboidrato? Não. Vamos lá, hein? Tati, e essa dieta da Ellen aqui tem muito carboidrato? 85% carboidrato. Pessoal, é aquilo que eu falo para vocês. Comer certo, comer direito, ou o que nós chamamos também de comer limpo e dieta, são coisas diferentes. Pão integral é saudável, Tati? É saudável. Folhas é saudável? Um macarrão integral é saudável? Sim. Um biscoito integral é saudável? É saudável. Um leite desnatável é saudável? É saudável. Um iogurte desnatado é saudável? Sim. Um biscoito desnatado, um biscoito fit, é saudável? Sim. Vamos lá. Uma granola é saudável? Sim. Olha, estou vendo, só ele é saudável. Como é que a Ellen pode ter errado se uma nutricionista está dizendo que é saudável? Um abacate? Saudável. Laranja é saudável? Sim. Banana é saudável? Sim. Então a Ellen não errou, errou. Não é que ela errou, gente. Na verdade, a Ellen está num programa de emagrecimento. Ela está num desafio onde ela precisa, acima de tudo, perder peso e eliminar gordura. Para isso, os macros, carboidratos, proteínas e gorduras, é o alvo da dieta. Uma dieta rica em carboidratos, granola, aveia, uva passa, carboidrato, pão integral, não precisa nem falar, carboidrato. Ah, Renato, é integral, carboidrato. Ah, Renato, se fosse pão branco, carboidrato. Biscoito, carboidrato e gordura, rica em gordura também. Todo biscoito é adicionado gordura. Ah, Renato, mas é gordura de qualidade, é gordura polimonossaturada. Por acaso, a gordura polimonossaturada tem menos caloria do que a gordura saturada, Tati? Um grama tem nove calorias. Até o passarinho quer participar da conversa. Biscoito, ah, mas ele é fit. Carboidrato e gordura. Leite, leite. Carboidrato, não tem gordura, mas é carboidrato. E a lactose ainda. Carboidrato de difícil digestão, que depende de uma enzima chamada lactase, para realizar essa digestão, e ruim. Maionese, nem saudável é. Ah, mas ela é light. Tudo bem, ela tem menos gordura, mas rica em sódio. Iogurte natural, rica em carboidrato. Lactose. Carboidrato ruim. Requeijão. Ah, mas é o requeijão light. Cheio de lactose também. Barra de cereal. Ih, gente, essa barra de cereal eu não sei dizer, não vou citar a marca, não vou dizer nada, mas como químico-bromatologista, que já fez análise e composição de todos esses alimentos em bancada de laboratório, posso lhe garantir o seguinte, barra de cereal está longe de ser alguma coisa que é o primeiro aliado de uma dieta para a perda de gordura. Isso aqui tem calorias e às vezes mais calorias do que você imagina. Peito de peru, não tem gordura, mas tem sódio pra caramba. Queijo, estilo queijo industrializado. Não, não vou citar nada, você tem que citar marcas. Na verdade, gente, esquece as marcas. Estou citando as marcas aqui, não estou citando as marcas, são alimentos que ela comprou, estou citando o alimento em si. Agora vamos lá. Tempero pronto. Mais tempero pronto. Shoyu. Ah, Renato, o shoyu é light, gente. O shoyu, dentro dele tem uma substância chamada glutamato monossódico, que mesmo que seja light, isso aqui tem sódio pra caramba. Sódio pra caramba. Ah, suco. Ah, mas é suco sem açúcar. Suco em caixinha é polpa de fruta, é concentrado da fruta, não é a fruta em si. Isso aqui é fabricado de forma industrializada e altamente calórico, mesmo sem açúcar. Manga. Fruta maravilhosa, mas é uma fruta rica em carboidrato. Abacate. Tem que ser administrado com muita consciência, porque é rica em gordura. Carboidrato. Tem um pouco de carboidrato também. Laranja. A laranja, gente, 200 ml de laranja, de suco de laranja, que é aproximadamente 4 laranjas, com aproximadamente 200 ml de suco de laranja, tem as calorias de aproximadamente 3 a 4 fatias de pão, dependendo do pão integral. Então, aqui a concentração de carboidrato é muito alta. Tem vitamina C? Tem. É saudável? Muito. Mas essas calorias precisam ser contabilizadas numa dieta. Dieta é contar calorias. Dieta é calcular os macros, carboidrato, proteína e gordura. E, principalmente, manobrar esses macros em cima da taxa de metabolismo basal. A quantidade de energia que a Ellen e o Danilo precisam. Esses são os alimentos que a Ellen e o Danilo selecionaram. Ou seja, muito carboidrato, muito sódio, pouca proteína e quase nada de gordura. Por quê? Toda pessoa que é leiga, quando ela vai fazer uma dieta, ela acha que a gordura é um vilão. E vocês vão descobrir com a Tati que gordura não é vilão, não. Mudou-se muito o conceito. Na década de 80, esse conceito era muito sólido. Hoje, a gordura pode ser o seu principal aliado para queimar gordura. Exatamente. Olha esses alimentos que a Tati selecionou. Batata doce. Ah, Renato, batata doce é carboidrato. Sim. A Ellen não vai estar sem carboidrato. Danilo não estará sem carboidrato. Mas é um carboidrato muito bom, que ajuda a regular a insulina. Inclusive, para pacientes diabéticos, muitos médicos e nutricionistas prescrevem a batata doce como única fonte de carboidrato. Abóbora. Uma outra fonte de carboidrato que rica numa vitamina chamada vitamina A, na forma de beta-caroteno. Excelente para melhorar o seu sistema imunológico. Pele. E, além de tudo, é uma fonte de carboidrato que tem uma digestão adequada. Limão. A Tati vai trabalhar muito com limão e vocês vão ver. Vocês vão acompanhar, tá? Vocês vão acompanhar a Ellen e a Tati na cozinha, preparando alimentos voltados para isso. Olha quantas folhas, verduras, legumes. O que você ia falar da batata doce? Só para o pessoal ter um exemplo. 100 gramas de batata doce, que dá aproximadamente, assim, sem casca, mais ou menos isso daqui cozido, é como se fosse duas fatias de pão integral. Então, dá bem mais ansiedade, dá para fazer receitinhas com frango, por exemplo, que eu faço várias receitas, né, da batata doce com frango, que fica uma porção maior e aí você consegue comer melhor. Castanha do Pará. Sal. Olha aqui, ó. Tem que temperar. Vocês viram, a Ellen comprou dois tipos de tempero pronto e shoyu. A Tati já preferiu o sal do Himalaia e o sal light. Vamos lá. Qual é a diferença desses dois caras? Quem é melhor, o sal light ou o sal do Himalaia? Em concentração de sódio, eles são muito parecidos. Os dois têm aproximadamente aí 200 miligramas de sódio por cada um grama de produto. A diferença é que o sal do Himalaia, ele tem vários outros minerais, dentre eles o potássio. Então, ele é um ótimo repositor hidroelítico para o seu corpo. Já o sal light, ele não tem essa propriedade. Ele é uma mistura de cloreto de sódio e cloreto de potássio apenas. Ele tem ali como objetivo a redução do sódio, utilizando o cloreto de potássio como fonte. Renato, tem potássio? Tem, mas não tem outros minerais que estão presentes no sal do Himalaia. Minerais, muitos deles, que são necessários para a sua saúde e para o seu corpo. Mas a diferença de preço também é brutal. Então, se você compra o sal do Himalaia achando com o único objetivo de reduzir o sódio, fique tranquilo. O sal light também vai trazer essa situação para você, mas de forma muito mais em conta. Agora, se você quiser comprar o sal do Himalaia também, compre. É um ótimo sal. Melhor do que o sal marinho e melhor do que o sal convencional. Aquele sal que você compra no mercado e é o mais baratinho. Ah, é muito caro? Não, não é muito caro. O sal light dá para comprar sim, pessoal. Dá para comprar o sal light e tirar da sua casa o sal comum. A Tati já está reduzindo o sódio deles. Cadê tempero pronto? Não tem. Cadê shoyu? Não tem. Pipoca? Ô, louco! A Tati pegou pipoca? Pessoal, pipoca é uma coisa muito interessante. Um dos alimentos mais convencionais para combater a saciedade, a fome. Você está desesperado de fome. 100 gramas de pipoca já estourada, não 100 gramas de milho para pipoca. 100 gramas de pipoca estourada dá um negócio desse tamanho assim, ó. E você, como ela é riquíssima em fibra, dá aquela acalmada na fome. Só que é pipoca de micro-ondas? É pipoca sabor queijo, sabor bacon? Não, aquela pipoca tem gordura trans. E muitas delas, quando já temperadas, riquíssima em sódio. É pipoca para estourar na panela com um fiozinho de azeite ou no vapor. Tem lá no YouTube, lá, como é que se estoura pipoca no vapor. Aveia, um dos alimentos mais completos que existem. E outra gama? Ovo. Ah, aqui não tem café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Tem. Olha aqui, ó. Olha café da manhã aqui, ó. Uma omelete com frutas. Olha um almoço aqui, ó. Uma abóbora com verduras e o frango. Cadê o frango? Ó, e frango. Ah, cadê o lanche da tarde? Olha as castanhas aqui, ó. A Tati vai trabalhar com bastante gordura. Então, cada ovo tem 8 gramas de proteína, contando com a gema. Então, na gema fica 5, com a quantidade de gordura. E cada clara, né, cada um ovo inteiro tem 3 gramas da clara de proteína. Então, nós vamos utilizar para ela uma quantidade maior de clara. E aí, vamos contabilizar a gordura também que tem na gema, tá? Então, ora ela vai utilizar o ovo inteiro, ora só a clara. Ou seja, primeiramente é, a tua dieta vai ser rica em gordura, proteína e o mínimo possível de carboidrato. Danilo, a sua dieta vai ser muito parecida com isso. O que a Tati vai manobrar é só uma quantidade um pouco maior, porque sua taxa de metabolismo basal é maior e a sua necessidade de perda de gordura também é menor. Porque, além de fazer com que você perca gordura, nós também queremos com que você mantenha a sua massa muscular. Ninguém está aqui para judiar ou arrebentar o físico de vocês, pelo contrário. Fazer com que vocês percam gordura, mas que ao mesmo tempo preservem a sua massa muscular. Helen, a sua dieta estaria riquíssima em carboidrato, com uma baixa de proteína baixa e quase nada de gordura. Está vendo a diferença? Exatamente. Na pirâmide alimentar, isso aqui seria a base, proteína, gordura e depois carboidrato. A sua é carboidrato, proteína e depois gordura. Vocês vão descobrir que isso muda e vocês vão descobrir na cozinha. Mas, vendo a forma que você comprou os alimentos, eu vou pedir para você fazer uma coisa. Me ajuda. Faz um filé de frango para eu e a Tati comerem. E a Tati vai fazer um filé de frango para vocês comerem. Tempere um filé de frango para a gente. Da forma que você temperaria se você estivesse de dieta. E a Tati vai temperar o nosso filé de frango. Vamos ver o que acontece. Frango grelhado. Esse foi o que a Ellen preparou e esse aqui foi o que a Tati preparou. Ellen, o que você usou para preparar seu frango? Eu usei um pouquinho de tempero pronto, aquele sachê metade. E um pouquinho de shoyu light. O que você usa shoyu? Dá para dar um bom sabor diferente. Você sempre usou? Sempre usei. Mas é light, né? É light. Eu usei um light. Você, é light? Pimenta, alho, alho in natura e um pouquinho, uma pitada de sal light. E aí, de repente, você pode perguntar, pimenta retenho? Gente, o que retenho é o desequilíbrio no seu corpo entre sódio e potássio. Geralmente, o excesso de sódio. Pimenta não retenho. Pelo contrário. Pimenta é um grande aliado para dar sabor no alimento. Bom, Ellen, eu vou pedir para você provar o frango da Tati. E ver se você gosta ou não do tempero. Comendo. Está gostoso, mas eu diria que faltou sal. Está em suço para você. Está em suço? Agora eu vou pegar o frango que você preparou e vou dar para a Tati experimentar. Está salgado. Agora eu vou fazer uma brincadeira diferente. Dan, segura a câmera lá para o Gui, que eu vou pegar e vou pedir para o Gui entender o provar. Perfeito. Para não contaminar a sua papila gustativa, vamos do menos salgado ou insosso para o salgado. Vamos lá. Vamos dar a minha boquinha. Vamos. Vamos dar a minha boquinha. Vamos comer tudo. Boa tarde. Teria de comer. Comi. Foi? Então tá. Esse foi o que a Elispa... Ele pagou. Bom. Sinceramente, né? Sinceramente. Sinceramente. Está uma delícia. Mas assim, como eu estou na dieta já faz mais de 30 dias, você sente esse gosto de tempero muito forte e o sal muito forte. Então já dá sede na hora. Matou a pão. Gente, é assim. Mas parabéns, viu, senão? Bela peneira. Pessoal, é assim. Qual é a moral da história aqui? A moral da história é a seguinte. Alimento muito bem temperado, rico em sal, quer seja shoyu, tempero pronto, tudo, é sal, é sódio. Realça o sabor do alimento, mas principalmente intensifica o sabor ao ponto de você gostar bastante. O Gui gostou, até a Tati, que não está acostumada, falou que o sabor era bom, mas a percepção do sal para a Ellen é baixa. Para ela, o frango da Tati é insosso. Para a Tati, para mim, o frango que a Tati prepara está na concentração de sal ideal. E quando eu como o frango da Ellen, eu percebo que tem muito sódio. Sabe por quê? Porque a sua papila gustativa, presente na tua língua, que é responsável pela seleção dos sabores, do sal, do doce, do azedo, ela é contaminada à medida que você vai aumentando a concentração da substância. Quanto mais salgado o alimento, menor é a sua sensibilidade a ele depois. A Ellen não tem sensibilidade ao sódio, de tanto que ela come alimentos temperados demais com sal. A nossa sensibilidade ao sódio é muito maior, porque nós comemos pouco sódio. Agora vocês entenderam por que ela tem tanta retenção de líquidos, como o Felipe Linares viu na bioimpedância. A avaliação física da Ellen mostrou que um dos maiores problemas do físico dela está ligado a reter líquidos. Reter líquidos é isso, é abusar do sal, dos condimentos ricos em sódio, como o shoyu e outros temperos prontos, né, que são muito ricos em sal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, que não basta comprar os alimentos certos. Não basta não carregar, fora que a Ellen carregou bastante no óleo. O filé de frango da Ellen tá frito, não tá grelhado. Grelhado é da Tati. Você percebe até morfologicamente que o frango tem outro aspecto. O aspecto do frango da Tati tá diferente da Ellen. Da Ellen tá frito. Isso aqui é um filé de frango que foi frito, ou seja, ele foi imerso no óleo. Isso é grelhado. A Tati passou um spray de óleo. Quem não tem spray também podia passar um fiozinho de azeite e tirar o excesso do papel. Então é isso, Ellen. Há muito aprendizado aí pela frente, amiga. Verdade, muito melhor. Você vai ter que aprender a sair fora do sódio. Você vai ter que... Desculpa, filha. Você vai cortar? Cortou. Cortou. Você vai ter que aprender a sair do sódio. Você vai aprender a selecionar alimentos de acordo com a sua dieta. Mas tá tudo bem. E aumentar a ingestão de água, né? Só a brincadeira começa agora. A sua atividade começa agora. Vamos lá. Bom, é isso aí, galera. Vamos ver o próximo episódio. Vai ser treinamento. Qual o treinamento adequado pra eles dois? Vamos juntos. Música 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 Música